Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item não tá disponível ainda, mas ele vai ficar muito em breve com 15 mil cópias, beleza? Mas primeiramente eu quero tá agradecendo vocês aí pelo like, beleza? Porque o like é de graça, ajuda demais o canal, incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Então confere aí se você já deixou o seu like hoje nesse vídeo, beleza? Valeu galera pelo like, galera esse item vai sair no mapa do Walmart, beleza? Com 15 mil cópias, beleza? É esse mapa aqui, certo? Tá tendo um item lá já, que você vai ter que tá entrando 3 dias lá e jogar o minijogo, beleza? Eu até esqueci de jogar ontem, vou ver se eu lembro de jogar agora Então galera, ele tá tendo um outro lá também que é um chifre, se bater acho que é 35 mil likes aqui e vai tá liberando Então confere aqui se você já deixou o seu like aqui, deixa o like aí, beleza? Beleza? Galera, esse item vai chegar em breve, tem esse, já tem um capacete que vai chegar também E tem um chifre e tá rolando lá uma cesta lá com balão lá Então, se você quiser ir lá, se você não assistiu o vídeo de ontem, entra lá pra você tá tentando pegar a cesta Mas galera, você só vai conseguir entrar no mapa se sua conta for maior de 13 anos, beleza? Se for menor lá na conta, vai aparecer que o mapa tá restrito, você não tem autorização pra entrar no mapa Então galera, eu tô trazendo aqui pra vocês só pra alertar que vai sair esse item no mapa do Walmart em breve Beleza? Vai sair esse item, vai sair um capacete também e vai sair um chifre, beleza? E aí nesse momento agora tá acontecendo um item lá que é uma cesta com balão ou é com bola lá, sei lá, acho que é com balão lá Entendeu? Então, tô avisando vocês aí se vocês quiserem Falar, opa, esse item me interessa, essa touca, essa touca acho que eu vou tentar pegar, galera Eu vou tentar pegar, o balão lá eu tenho que lembrar, galera Esse jogo aí que tem que entrar 2, 3 dias eu acabo esquecendo, não lembro, galera Mas quando é de um que você entra só num dia só é mais fácil Então eu tô trazendo aqui pra vocês que vai vir um mapa, vai vir um item novo aí E quando sair, galera, eu vou tá trazendo um vídeo explicando como que faz pra tá pegando esse item Então se você não quiser perder nenhum conteúdo aqui do canal Já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta Pra quê? Pra o YouTube ver que você gostou desse vídeo e mandar os próximos vídeos Pra você não tá perdendo nenhum conteúdo aqui do canal do Japinha e ler, jogando pra valer, beleza? Porque é muito vídeo por dia e o YouTube não entrega tudo, valeu? Então, galera, vamos ficar na guarda aqui do item Quando ele sair, eu trago o vídeo tutorial ensinando pra vocês como que faz pra tá pegando esse item aí Belezinha? Então é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!